E salve galera, beleza? Abriu aí a caçada ao Steven Gerard, tá mano? Já foi embora aí 500 mil GP, será que conseguimos tirar aí o Steven Gerard? Deixa nos comentários quantos GP vocês usaram aí pra tá tirando aí o Gerard, tá mano? A box tá difícil, viu galera? Deixa nos comentários aí quem vocês tiraram também, beleza? Ó, não esqueça de seguir o nosso grupo lá do Facebook, o nosso Instagram, o nosso Twitter é o arroba Barão Pé Serão todos muito bem-vindos, vamos rapaz nessa vinheta, simbora pro vídeo Tamo de volta rapaziada, bora lá? Em busca do Steven Gerard, tá rapaziada? Vamo lá, tô com quase 500 mil aí, tá? Basicamente 500 mil quando eu for dispensando o jogo que eu vou pegando aqui Em busca do Gerard aí, vamo ver se a gente consegue tirar só com esses 500 mil aí Ou se vamo ter que farramar mais GP galera Primeiro giro Nada Rubem Duarte Slowsky E o Mugia Segundo giro Nada Jorge Molina Verne E o Soldado Bora pro terceiro giro agora fazendo um bug? Tocando aqui no Gerard No Alonso E no Tchekudo Bora, um toque cada um Vamos ver Opa Quase fiz merda hein, parça Eu tô caçando Nada Weigel Donnarumma E o Van Rolschilds Alguns momentos depois Sim Primeira metade chegou Depois de 200 horas Será? Será? Tchek Tá bom mano, tá bom É que eu tinha pegado o Tchek Dispensado o Tchek Lenda que eu tinha Para fazer GP Para buscar o Robson Só que aí eu também tirei o Robson Iconic Então Não adiantou de nada Tchekudo Foi a primeira metade aí Do nosso pack Can you open Tchekudo chegou Tchekudo chegou 500 mil Vamos ver se nós tiramos pelo menos 3 hein mamãe Dá que ela morou para nós Amém Konami Vamos lá hein Não é possível Duas horas depois Sim Agora é o Gerard 500 mil Dois Iconic Dois Lendas Perdão Não é possível Gerard Não é não Caramba Nem sei quem é esse maluco Vi errar Só porque Na moral Se eu quisesse o Vi errar Não vinha o Vi errar Pelo amor de Deus Konami Tem mais 6 giros mano Fora os jogadores que eu contratei Que eu vou dispensar E fazer um GPzinho ali ainda 3h28 da manhã Sim Depois de 50 milhões de giros Mais um Legend chegando para nós É o Gerard Não é possível É ele Último giro mano Vê o Gerard É o último giro Iniesta Iniesta Caraca galera Vou lá dispensar os caras aqui Vem tentar mais uma Uma tacada aí Então vamos de volta aí galera Conseguimos mais Praticamente 3 giros mano Se não veio com 500 mil Vai ser lá cagada Não é possível Falta dos Girei 600 giros 600 jogadores Já tirei Nada Valeria para me juntar mais O terceiro giro ali Vai ficar faltando muito ainda Estamos de volta aí galera Mais uma vez aí Esperei muito Do Gerard aí Não foi dessa vez 500 mil Só 3 legend Sacanagem Viu Beleza galera Deixa aquele likezão Se inscreva no canal Compartilhe com geral esse vídeo Fala que é só aqui no canal Que temos todos os tipos de conteúdo de pés Aí tá A saga Continua Em busca do Sibbent Gerard Beleza rapaziada São fenomenais Boa semana a todos Fui galera Pará Aplausos Obrigado.